E aí pessoal, voltando aqui para dar continuidade a nossa game play em Los Tizalit, eu venho aqui, só que eu esqueci de fazer uma coisa lá em Playlag Domest, vocês devem lembrar que a gente pegou uma Fire Key Pessoal, e eu tinha esquecido de aprimorar o Festivus Rask, ele está mais 2, aprimorando ele vai ficar mais 3, só isso mesmo que tem aqui, Playlag Domest, agora a gente já tem aquele anel para andar pela lava, então o que eu vou fazer é mostrar alguns itens que tem para pegar, lá no início de Demon Ruins, aqui está já o mapa, tem os itens que ficou faltando pegar, que antes era coberto por lava, a gente matou aquele primeiro boss ali de fogo, e ficou algumas forças ainda de lava ali, mas agora a gente já consegue andar por cima delas, e o melhor item mesmo vai estar dentro da lava, mas agora a gente já pode pegar, vou dar pequenos cortes no vidro mesmo, só mostrando a maneira certa de derrotar esses inimigos, é você atrair de um em um, você pode matar na flechada, que fica bem mais fácil, do que se você matar na espada, as flechas tiram bastante dano dele, como vocês estão vendo ai, e você vai fazer esse processo com todos, sempre atraindo de um em um, então vou fazer um pequeno corte no vidro, mostrando já depois de ter derrotado todos, Então já derrotado todos os inimigos, tem um item logo ali a nossa frente, aqui está ele, e outro item, item que está dentro da lava, o caos flame amber é um item, caso vocês queiram mudar o elemento da lava, aqui está um bom item, então é isso, vou cortar agora para a próxima parte, de volta aqui em Lost Izale, é, a gente aqui tem dois caminhos, a gente pode ir pelo atalho que a gente abriu, para salvar o Solari, isso, se você for pelo ataque, você já vai sair próximo ao Posse, ao Medi of Chaos, e você pode vir por aqui, por aqui você vai conseguir uma ótima quantidade de Sols ai, porque cada inimigo que a gente vai matar aqui, a gente vai ganhar dois mil Sols, é um lugar que não é tão perigoso, apesar de estar ai cheio de lava, mas você já pode andar na lava, então não tem muito o que se preocupar, se você tem um ataque ranger, ataca a distância, você consegue atacar aqui em uma posição segura, ao menos aqui no início logo, você vai ficar nesse trecho aqui, que é o mais seguro, esse inimigo ele tem três ataques, é, tem esse ataque ai que ele fez agora que ele pula, se ele te acertar vai tirar uma cacetada ai de vida, tem outro ataque que ele tenta pisar em você, caso você esteja próximo, e tem um outro ataque, que é um ataque giratório, que ele vai te bater com o rabo, todos os ataques dele são fortes, é, o ataque de pisada que ele dá é um combo, vai tirar em partes, sua vida até você morrer, esse ai foi ataque giratório, e ta isso, o certo é você trazer eles até aqui, você joga uns flashes para atrair eles, lembrando que, também, os ataques deles, se tiver outro inimigo perto, também vai sofrer dano, se ele der esse pulo ai e cair em cima aqui, é, vai tirar um dano absurdo, já limpei aquela área ali, agora vamos pegar aqui um item, já vi o item aqui a esquerda, é, vamos ver o que é, Sof, Abraviu Erion, quando você consome ele, você recebe 5 mil souls, então é um bom item, é, mira ali que eu perdi a humanidade, deixa acabar me esmagando, é, mas voltei já onde eu peguei essas souls, vamos pegar um novo item, né, Sof, Abraviu Erion, novamente, dai 5 mil souls, aqui é um ponto mais seguro, é, tem parede falsa aqui, na verdade é só uma parede falsa, por isso que eu to batendo aqui, mas ainda não é essa parte que tem a parede falsa, temos aqui mais um item, não é mímico, Soul of a Great Hero, essa Soul of a Great Hero, ela dá 20 mil quando você consome ela, ou seja, é como se você matasse um boss mais franquinho, e aqui é aquele negócio, vou tentar atrair o máximo aqui, se você atrair um mob é bom, ou seja, uma aglomeração do monstro, porque vão ficar um pisando no outro, até todos se matarem, um corte no vidro, já com 39 mil souls aqui, cheguei em outra torre, e vamos ver o que tem aqui nessa outra torre, é, já limpei toda aquela área lá, agora, é, eu fui para a torre que estava a minha parte, quase a minha, e aqui está a parede ilusória, e a bonfire, é, eu vou sentar aqui nessa bombarde, vocês vão ver os inimigos que eu tive os derrotados, né, é, já voltei aqui, procurando mais alguma parede falsa lá, isso aqui é apenas uma torre mesmo, no topo dessa torre aqui tem outro item, se eu não me engano é apenas Soul of, acho que não precisa nem mostrar para vocês, é, você vai subir, aqui no topo dessa torre, através dessa raiz, é, a subida da raiz, fica lá no meio da loja, tá é isso, vou continuar a matar esses bichos aqui, acho que não precisa extrair, né, bem, a partir da bonfire, eu tinha montado ano 57.6, já comprei lá, e aqui, é a saída, por essa raiz, e o item que estava ali no topo da torre, na verdade, não era Soul, sim, um antio e um antio, ou seja, aquela humanidade gêmea, quando você explora, vem duas humanidades para você, e aqui não tem erro não, é só você seguir direto, não tem item aqui, você já pode descer aqui, e vai ter alguns inimigos bem fáceis, são aquelas, aquelas estátuas de pedra, que criam vida, no ataque forte, você mata elas, bem, seguindo em frente então, no caminho, você vai chegar aqui, nessa parte, esse inimigo não é muito forte não, você atacando de longe não vai ter problemas, já estou aqui com poucas flechas, logo irei comprar mais, e tem mais um item aqui em baixo, é a Largue Soul of Bravware, quando você consome, você vai conseguir 8 mil souls, é bom que vocês estejam humano aqui, porque aquele Kirk que já invadiu o mundo antes, ele vai invadir novamente, se você, se for a terceira vez que você mata ele, você vai ganhar o set dele, a arma e o escudo, mas se você só conseguir matar ele duas vezes, só vai ganhar o escudo e a arma, infelizmente dá para sobreviver sem o set dele, é que eu só matei mesmo duas vezes, vou ficar esperto ali com, acho que é uma Pyromancer que tem ali, como ela não está me vendo, já dou logo o primeiro ataque, bem, minha mira hoje está melhor assim, e dropou uma arma boa aqui, não para a gente, porque a gente não é tão usuário assim de magia, apesar de usar algumas, é, 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 Pyromancer, 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 tem um item ali, e caindo ali na esquerda também tem outro item, acho que nem precisa, é, ali está outro item também, tem cuidado aí para pegar esse item, bem, vocês viram que esse item aqui é uma armadilha, e lá embaixo a gente vai ter uma surpresa, vamos então descer, a parte principal aqui, é, Sigmar of Katarina, novamente aqui, você vai falar com ele, e você tem duas opções, ou você mata aqueles inimigos lá embaixo antes de falar com ele, com isso ele vai ficar com mais de 50% de vida, e aí vai dar continuação a quest dele, mas se ele sobreviver, com mais de 50% de vida, é, a quest vai continuar, mas você não vai ganhar um anel, é um anel muito bom, agora, agora se ele ficar com menos de 50% de vida, a quest vai ser encerrada aqui, e, se ele ficar com até 50% de vida, também, é, a quest vai ser encerrada aqui, mas você vai ganhar um anel, um anel aí que dá resistência a vários tipos de imagens, fogo, é, light, se eu não me engano, entre outras, ela lhe dá mais 20% de resistência, é, matar uns inimigos então, falei aqui com ele, o problema é que ele já estava morto, então eu vou ganhar um anel, e a humanidade, agora você pode explorar aqui, tem alguns itens aqui embaixo, tem aquele item ali na minha frente logo, tem também um baú que você vai encontrar por aqui por baixo mesmo, bem, então, é, o atalho que você abriu lá para salvar o Solaris, e está aí aqui, certo? E o item lá embaixo que a gente encontra no baú é o Red Titanite Slap, é, lá onde a gente tentou salvar o Siegfried, e o Siegmeyer, para ficar carinho. Esse inimigo aqui, sempre que você sentar na bonfire, ele vai voltar, e ele tem uma chance, não sei se é 100%, mas é altíssimo aí, de dropar Demon Titanite, certo? Então, sempre vou estar matando ele aqui, para aprimorar a espada que eu estou usando. É, vamos então, matar esse inimigo aqui, porque ele deixa o drop muito bom. Só que é bem raro. Aqui a gente está na parte onde a gente matou aquele, aquela Pyromancer. Porque eu estou, é, procurando o Kirk, vendo se ele aparece, se ele apareceu. Demorado, os bloco, o T-RPM. Querido o Kirk. Ele continua sendo fácil de matar. Não tem ideia apenas com três tapas. Motor ele da ele apenas com três tapas mesmo. Spiker's Shield e a arma que ele estava utilizando E é bom a gente matar aquele inimigo que está lá em baixo, porque ele está guardando um item Na verdade é um baú White Titanic Chunk E uma magia aqui de Pyromancer, Chaos Fire Whip Não é tão boa quanto outros que a gente já tem E fiquei ainda com 36.942 souls Vou gastar essas souls Porque a gente vai enfrentar agora o Box Beleza Então um pequeno corte aqui no vídeo Tentei rushar ali na volta Tentei passar por aquele cara Aquele inimigo que dropa o Demon Titanite Mas não consegui, ele acabou me matando Perdi a humanidade, mas não tem problema não Provavelmente tem uma boa chance de eu perder essas souls também Mas é uma quantidade que não é tão grande Vamos então aqui ao Bed of Chaos A gente tem mais chance aqui que a gente ataca de longe A gente tem que quebrar aqueles guardes Para então liberar aquele braço dele ali Vou tentar aqui pegar uma posição melhor Como por enquanto os ataques dele estão no lugar Já vou liberar esse aqui com a espada mesmo Pra mim fica mais fácil mas aconselho vocês Se vocês forem arqueiros também Que possam liberar com a flecha mesmo Porque se você liberar e estiver ali dentro Você vai ter problemas Diodas Tentas O que é isso? É como eu disse né, se eu tivesse atacado aqui longe estaria mais fácil, agora acabei ficando preso aqui, morri mas eu já volto aqui mesmo, olha aí pessoal Bem, então aqui você vai fazer o mesmo procedimento, só com o outro braço que está ali preso E aqui sim você tem que ir com as flechas Vou pegar uma posição aqui melhor para mirar Pronto, consegui saltar mais nessa parte Agora fica faltando a parte principal Essa parte principal aqui, provavelmente eu já vou morrer aqui porque fica mais fácil quando retornar Ele vai quebrar toda essa parte aqui do chão, certo? E vai tentar também te bater com as flechas E ainda tem essa magia Bem, já voltei aqui na porta do boss Minha soul está ali mas não vou pegar ela não, vou tentar passar direto Porque se eu parar para beber poção Vestos frescos vão acabar morrendo E aqui está o verdadeiro chefe O problema é que ele acabou me matando junto com ele Voltando aqui para pegar minhas souls Que eu perdi quando derrotei ele Por sorte não morri de novo antes de chegar nela E aqui tem a bofire que apareceu Quando você derrota o boss ela aparece Então é isso Vou me despedindo aqui dessa gameplay Logo vou postar a próxima parte Espero que estejam gostando dessa série Sou novo ainda no canal então Tem muita coisa ainda para melhorar Mas vai melhorar sim Muitos novos jogos ele ainda colocar Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos Deixem comentários Deixem aquele like no vídeo Gostei E compartilhem também Valeu pessoal E até a próxima gameplay